Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês trazendo uma excelente notícia. É oficial do site da Caixa Econômica Federal, vou mostrar aqui pra você o print saque liberado de até 1.700 reais. Não é do lucro do FGTS, é outra grana. Veja se você está na lista pra receber, eu vou mostrar tudinho aqui pra você. Olha só, saldo retroativo do PIS-PASEP paga em média 1.700 reais. Saiba se você tem direito aqui neste vídeo e é o que eu vou fazer agora. Pra você entender, eu vou explicar aqui, entre o período de 1971 até outubro de 1984, as empresas e órgãos públicos depositavam o dinheiro no fundo em nome de cada um dos seus funcionários. Fulano, ciclano, beltrano, cada um tinha o fundinho dele lá. Assim, cada um era dono de uma cota nesse fundo. No entanto, o saque só poderia ser feito em caso de aposentadoria, doença grave ou quando completasse 70 anos. A partir de outubro de 88, a forma de pagamento do PIS-PASEP foi alterada para o modelo que perdura até hoje. Porém, muitos beneficiários ainda não fizeram a retirada das suas cotas em função dos critérios estabelecidos na época. Então, mudou para PIS-PASEP e ficaram as cotas lá perdidas, pessoal. É isso mesmo. Muita gente já morreu e os herdeiros que estão assistindo aqui agora podem ter direito, tá? Olha só. Por esse motivo, muitos beneficiários não têm consciência desse direito, incluindo os herdeiros desses cotistas que podem sim sacar esse dinheiro. Desde o dia 19 de agosto de 2019, a medida provisória 889 de 2019, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, permitiu a liberação do saque para 11 milhões de brasileiros. E tem muito mais gente que tem direito. A média do valor retirado foi fixada em R$ 1.760,00. Então, em média, cada pessoa que ia lá tirava R$ 1.760,00. Porém, os saldos podem chegar a quantias superiores a essa, considerando uma maior quantidade de anos trabalhados. Olha só o print do site da Caixa, tá? Não tem invenção, pessoal. É do próprio site da Caixa e eu vou deixar o link na descrição dessa matéria para você. Cotas PIS e abono salarial são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. O PIS corresponde a valores de cotas destinadas aos trabalhadores que possuíram carteira assinada no período de 71 a 4 do 10 de 88. Gravou bem aí? 71 a 4 do 10 de 88. Caso o cotista não tenha realizado o saque de cotas, ele deve atentar para o calendário que prevê o saque do saldo para todos os participantes. Já o abono salarial é o benefício constitucional de direito do trabalhador que satisfaça os requisitos abaixo. Está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS. Ter recebido do empregador pessoa jurídica remuneração média de até 2 salários mínimos no período trabalhado no ano base. Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base. Constar na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais do Empregador. O valor do abono salarial é de até um salário mínimo proporcional aos meses trabalhados no ano base. Então deu para entender? O abono salarial é aquele para os trabalhadores mais recentes que estão trabalhando há pelo menos 5 anos cadastrados no PIS e que recebem em média 2 salários mínimos e aí recebem aquele salário mínimo por ano. Já a cota é um dinheiro grosso que ficou esquecido lá atrás, pessoal. Então você pode ter direito, você que trabalhou no período de 71 a 88, ou você pode ser herdeiro dessa grana, tá? Você pode também avisar seu pai, seu avô. Então esse vídeo aqui não fique, não guarde para você, compartilhe. Olha só o que diz mais o site da Caixa. O que são as cotas do PIS? Quem tem direito ao saque da cota, tá? Estou falando das cotas que trata-se do dinheiro mais gordinho aí. Somente tem direito ao saque de cotas do PIS o trabalhador cadastrado como participante no fundo PIS-PASEP até 4 do 10 de 88. Resumidamente, começou a trabalhar antes de 4 do 10 de 88, tem essa cota para receber. Se é que já não recebeu e se faleceu, os herdeiros têm direito. Quando é possível o saque das cotas do PIS? Com a lei 13.932 de 19, ficou disponível o saque integral do saldo de cotas de todos os titulares de conta individual do PIS-PASEP, que ainda possuem saldo disponível, obedecendo o exercício financeiro vigente. Quem já sacou o saldo da cota do PIS, ainda pode ter saldo a receber? Resposta é sim, em decorrência da distribuição de cotas realizadas após o saque. Lembrando que a distribuição de cotas ocorreu entre 71 e 88. Então, não custa tentar verificar no aplicativo da Caixa se tem saldo lá ou comparecer até uma agência. Mas evite aglomeração, tente fazer pelo site ou pelo aplicativo. Onde eu posso sacar o saldo das cotas do PIS? Resposta da Caixa. Se você possui conta corrente ou poupança individual e com saldo na Caixa, o crédito pode ter sido realizado automaticamente já. Se você possui cartão cidadão e senha, o saque pode ter sido realizado também no autoatendimento. Lotéricas e correspondentes Caixa aqui, para valores até 3 mil reais. Se você não possui nem conta na Caixa, nem cartão do cidadão e senha, os saques devem ser feitos em uma agência da Caixa mediante apresentação de documento oficial com foto. Pessoal, toda essa apresentação aqui é oficial da Caixa. Não deixe essa grana para o governo. Quais documentos de identificação são aceitos para o saque? Olha só, qualquer um desses aqui. Carteira de identidade, carteira de habilitação modelo novo, carteira funcional reconhecida por decreto, identidade militar, carteira de identidade de estrangeiros, passaporte emitido no Brasil ou no exterior. Tudo isso serve para você apresentar lá para poder fazer o saque, que são documentos de identificação. Como sacar as cotas do PIS do trabalhador falecido? Então, você que está assistindo aí, que pode ser herdeiro de quem trabalhou nesse período, é o seguinte. Os beneficiários legais deverão comparecer a qualquer agência da Caixa apresentando os seguintes documentos. Documento de identificação pessoal válido, o próprio seu. Certidão de óbito da pessoa que faleceu. Um dos documentos listados abaixo. Exemplo, certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por morte expedida pelo INSS. Esse documento você consegue através do site Meu INSS e ele vai dizer o que? Se existe alguém recebendo pensão daquela pessoa que deixou a cota do PIS ali, aquele saldo. Se o INSS confirmar que existe uma pessoa recebendo pensão, essa pessoa será habilitada também para receber o saldo das cotas do PIS. Simples assim. Outro, atestado fornecido pela entidade empregadora. No caso de servidor público. Alvará judicial designando-os o sucessor representante legal e carteira de identidade do sucessor representante legal na falta da certidão de dependentes habilitados. Formal de partilha, escritura pública de inventário e partilha, caso já tenha o inventário. Declaração por escrito dos dependentes ou sucessores dê como um acordo declarando não haver outros dependentes ou sucessores conhecidos e solicitando que, independentemente de inventário, sobrepartilha ou autorização judicial. Resumindo pessoal, comprovar que é herdeiro, a melhor forma é se receber pensão, pegar a certidão do INSS, se não recebe pensão, o inventário. Até quando eu posso realizar esse saque? Se o seu inventário estiver enrolado, fique tranquilo. Olha só, de acordo com a resolução PIS-PASEP nº 1, de 15 de abril de 2020, a partir de 1º de maio de 2020, ficam interrompidos os pagamentos de cotas e rendimentos no fundo PIS-PASEP. Tendo em vista a necessidade de, operacionalmente, a extinção do fundo em 31 de maio de 2020, conforme medida provisória 946, de 7 de abril de 2020. Assim, o saque das cotas estará disponível até 30 de abril de 2020. Mas, Fernando, então já passou o prazo? Não, porque depois disso houve uma prorrogação e ela vai até 2025. 2025, guarde bem aí, vai até 2025 a possibilidade de você sacar este fundo, essa cota do PIS. Já o abono PIS-PASEP, ele é anual. Então, tinha sim uma data de 2020, mas foi prorrogada até abril de 2025. O que acontece se eu não sacar o saldo de cotas? Com a publicação da medida provisória de 7 de abril de 2020, será extinto e ocorrerá a migração do saldo para o fundo do tempo de serviço de garantia. Certo? Outra pergunta. Com a migração do fundo PIS-PASEP para o FGTS, eu perderei o direito dos valores não sacados? A resposta é não. Conforme eu falei lá atrás, o saldo de cotas será transferido para as contas individuais vinculadas do FGTS. Conforme o artigo 5º da medida provisória 946, de 7 de abril de 2020, os valores de cotas serão tidos por abandonados apenas a partir de 1º de junho de 2025. Lembra que eu falei? Vocês têm que aguardar. Vocês têm o prazo até 2025? A partir daí, eles passarão à propriedade da União. Dessa forma, os valores de cotas do PIS estarão disponíveis para saque até 31 de maio de 2025. Você que está com o inventário enrolado, pressione aí o seu advogado, porque até maio de 2025 precisa desenrolar isso para você receber também essa graninha aí junto com o spoiler. Certo? Ainda ficou com alguma dúvida? Se ficou, você que é inscrito no canal, pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação e a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.